Bom, como eu comecei o programa, a gente falando pra vocês que hoje a gente fala com a Bely Silva. Ela se tornou uma influenciadora digital, eu vou até perguntar pra ela. E assim, ela é super querida, super comunicativa, se diz tímida na verdade, né? Mas achei ela uma pessoa super comunicativa, verdadeira. E hoje a gente vai falar de um assunto que vem atingindo muitas mulheres, né? Que é o perca de peso, o emagrecimento, né? E quem tá nesse processo sabe o quanto é difícil e pode ser muito doloroso perder uns quilinhos indesejados, né? Mexe com autoestima, mexe com tudo na mulher, né? Sem contar em todos os problemas que você também pode estar trazendo junto com esse excesso de peso, não é mesmo? E hoje a gente vai destacar pra você uma história de superação, inspiração principalmente, né? Que apesar das dificuldades, é claro, você pode sim alcançar suas metas se você quiser, sabe gente? Sabe? Se você colocar isso pra si. Por isso que a Bely Silva tá aqui hoje, ela é esposa do jogador Tiago Silva. Surpreendeu os seguidores dela recentemente aí ao mostrar o resultado de perder 20 quilos, gente. Vocês têm noção? 20 quilos. E ela destaca também aí, fala um pouco também, que tem histórico familiar de obesidade há mais de 11 anos, né? E assim, ela vem também se dedicando sempre a essa perca de peso. Mas agora foi com tudo, influenciou muitas pessoas, tá incentivando muitas pessoas. E ela já tá aqui junto comigo. Posso chamar, Júnior? Oi, Bely, bom dia. Não tô ouvindo, Bely. Tô ouvindo? Não tô ouvindo. Bom dia. Ai, Bely, bom dia. Que delícia falar com você, mulher. Ah, vamos começar bem amanhã. Ah, exatamente. A gente sempre começa amanhã com muita energia positiva, muito sorrisão no rosto. Como você também amanhece o dia aí com os seus seguidores, né? Sempre com aquela palavra de incentivo, aquela coisa boa, aquela troca, né? Com os seguidores, que são muitos aí que você tem. É verdade. Graças a Deus. A gente tem feito um trabalho bem legal na internet. Pra quem ainda não me segue, por favor, estou convidando vocês. Arroba Bely Silva. E tá sendo muito legal. Eu gosto dessa troca com os seguidores. A gente tem um feedback bem gostoso. Então, eu consigo passar o que eles estão querendo saber. E aí dá pra gente começar desde manhã e ficar o dia juntinho lá pelo Instagram. Ah, isso é uma delícia, viu? Eu venho acompanhando vocês esses dias, né? E venho visto a sua dedicação aí com a balança, na verdade, né? Essa luta. Na sua primeira gravidez, você engravidou 23 quilos. E, ó, engordou, quer dizer, desculpa. Olha só esse antes e depois da Bely. Gente, nossa, Bely, essa foto, quando eu vi, eu disse, caramba! Que mulher! Nossa, você tá incentivando, tá levando, assim, o autoestima pra muitas outras mulheres, sabe? Mulheres reais. Mulheres reais. Como foi aí, Bely, você ter essa iniciativa? Porque você se via como esposa do Tiago Silva, acompanhava ele durante muitos... Acompanha ele durante muitos anos e, depois do primeiro filho, mudou completamente o seu estilo de vida. É, na verdade, eu sempre fui magrinha, né? Como eu disse, eu gravei dois IGTVs e eu expliquei sobre isso porque tem muitas perguntas que eu recebo frequentemente sobre isso. E, como você mesmo falou, eu tenho histórico de obesidade na família. Depois que eu casei, que eu mudei de país, eu não sei se foi o clima, se foi a mudança, enfim... Essa doença em mim, que até então eu era magra, desencadeou, assim, de uma forma que me deixou muito assustada. E depois que eu aprendi que era uma doença, eu comecei a trabalhar a minha cabeça pra eu poder tratar essa doença ao invés de tentar querer milagre. Então, assim, demorou uns anos. Hoje eu sei que é uma briga constante, né? Como você mesmo disse, eu vou brigar com a balança sempre. Mas hoje eu tô mais saudável emocionalmente pra poder lidar com essa doença e ir tratando, né? Belly, me conta. Quando você decidiu realmente ter essa mudança de vida? Melhorar totalmente, assim, olha, vou melhorar minha qualidade de vida, vou perder peso, vou procurar profissionais que possam me auxiliar nessa perca de peso? Porque também é importante a gente ter o acompanhamento de profissionais. Sim, então, na verdade, eu comecei a me incomodar com o meu excesso de peso e longe de procurar profissional, porque a gente acha, né, que é só fechar a boca que a gente emagrece. Então, foi logo depois da minha primeira gravidez que eu me vi gorda e falei, caramba, eu quero voltar o peso de antes. Então, eu fechava a minha boca e nada resolvia. Mas o tempo foi passando, eu fui pegando maturidade e vi que eu precisava de ajuda profissional. Então, fui atrás. Aí comecei a me tratar com nutricionista, as coisas que eu não tinha costume de fazer. Porque, né, eu cresci no meio onde nutrólogos, nutricionistas, são todos caros. É impossível quem não tem dinheiro fazer um acompanhamento profissional. Então, assim, posso até dizer que foi a última ajuda que eu procurei, porque eu achava que era outro mundo, sabe, financeiramente falando. E depois que eu tive a primeira ajuda, eu vi que não é assim. Todo mundo pode sim ter a ajuda de um profissional. É ajustável a todos os bolsos. Isso é importante você realmente frisar, Bele, porque o pensamento que você teve inicialmente é o pensamento que muitas outras mulheres têm, né? De que, ah, não vou procurar uma profissional, não posso, não consigo. Mas é acessível, gente. Vocês podem ver que Bele é mulher real, é mulher sem frescura, né? E tá, assim, mostrando pra vocês o que aconteceu. E por isso que você tá influenciando e incentivando muitas outras mulheres, Bele. Ai, obrigada. Eu fico até feliz mesmo, porque, assim, foi uma... foi surpreendente até pra mim. Porque eu nunca levei tão a sério esse processo de me manter no peso. Eu sempre fui muito bem até chegar no peso que eu queria. E depois eu achava que eu nunca mais fosse engordar. Então, eu largava tudo. Então, eu tava toda hora começando do zero. Então, hoje eu consegui manter o peso, conseguir mesmo no meu peso que eu tô bem, manter uma alimentação, uma rotina de treino é surpreendente e é motivante até pra mim. Isso é maravilhoso. Bele, você, nesse tempo que você tava brigando com a balança, depois da sua primeira gravidez, foi num momento de grande exposição, né? Você estava acima do peso num momento de grande exposição. Você sofreu algum preconceito, alguma crítica nas redes sociais por conta do excesso de peso? Ai, a gente sofre bastante. Na verdade, nessa minha exposição, que foi uns 3, 4 anos atrás, foi no momento da Copa, eu sofri até menos porque as pessoas já me conheciam um pouco mais, já estavam acostumadas comigo. Mas no início de todo o meu processo, esse meu efeito sanfona, até hoje eu tenho preconceito, sempre tem uns rarquezinhos que falam, Ai, por que cheio do dinheiro? Por que você é assim? Por que você é assado? Como se tudo fosse em volta do dinheiro. Sim. Mas, mesmo eu estando num peso que eu gosto, que as pessoas me julgam magra, ainda tem ataques. E se não é o peso, é o cabelo. Se não é o cabelo, é a perna. Se não é a perna, é... E sempre tem um problema. Sempre tem alguém que vai lá atacando, né? E, Belli, você se vendo como uma pessoa tímida, né? Porque você se vê como uma pessoa tímida. Como é que você consegue ser assim tão natural nas redes sociais? Olha só ela tímida, gente. Nas redes sociais você consegue ser tão natural, consegue mostrar realmente o seu dia a dia. Como é essa diferença aí? Eu acho que eu gosto muito, assim, eu sou muito comunicativa. E quando tá só eu, eu sou super extrovertida. Mas, quando eu vejo que tem gente me olhando, quando eu me dou conta, até pra fazer um Instagram no meio de muita gente, eu me travo um pouco. Mas, assim, a minha timidez vai até eu me relaxar com o lugar. Depois ninguém me segura. Eu sou tímida até a página 2. Mulher, eu acho que a gente se parece. Pessoal, acho que eu não sou tímida, mas eu também sou tímida. Olha, todo mundo aqui... A gente tem umas meia boiazinhas de leve, né? É. Bely, que delícia falar com você, sabe? É muito bom a gente ter nas redes sociais que é essa ferramenta que dá acesso a muitas pessoas de vários lugares do mundo, né? É você levar essa palavra, esse incentivo pras mulheres. Eu gostaria que você deixasse pra essas mulheres, claro, essa palavra, né? De que todas podem, independente do lugar, da classe social, todas podem, sim, ter uma melhor qualidade de vida em relação ao corpo. Sim. Pode e é difícil. A gente sabe que é difícil. É uma coisa complicada. Mas o importante é que eu falo sempre pros meus seguidores, é não desistir, é não parar. Porque uma hora, a gente vai, nas frustrações, a gente vai tendo experiência, a gente vai aprendendo. E são com essas frustrações que a gente vai alcançar algum resultado, sabe? Então, assim, não desanima-se, dessa vez a dieta não deu certo, não deu pra fazer uma atividade. Continue fazendo aquilo que der, no tempo que der, mas não desista. Porque nada melhor do que a gente tá bem com a gente mesmo, da gente tá se sentindo, né? Que a nossa autoestima é boa, eu posso falar isso, né? Vocês me acompanharam aí. Então, é muito bom a gente tá se sentindo bem com a gente, poder se olhar no espelho. Eu recebo muitas mensagens, ai, não consigo me olhar no espelho. É muito ruim isso, porque eu já vivi isso. Então, não desanima, faz a sua dieta, procura ajuda se der, mas se não der também, procura ajuda com a gente no Instagram, que a gente ajuda. É isso aí, Belly. Olha, tenha um excelente dia, você tem uma energia maravilhosa, tá? Por isso que você vem conquistando tantos seguidores, que isso é importante. A gente transmitir essa energia boa pra quem tá seguindo a gente, e você tem isso. Obrigada por você estar aqui no Piauí hoje, junto com a gente. Olha só como você tá longe. Beijo, Piauí. Exatamente, tá longe, hein, mulher? Amém. Amém. Olha, um beijão pra você, pra sua família, tá certo? Muita luz aí, nessa sua jornada aí, de influenciar mais e mais pessoas com bem, que é o bom, né? Obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite e bom dia pra vocês. Bom dia, ó, vou te visitar aí em Londres, amiga. Agora, best friends. Pode vir. Beijo, Belly. Gente, que delícia, né? Começar já... O que éfe? Mas...